Olá, pessoal! O sucesso na atividade leiteira começa numa boa criação de bezeiras e nuvilhas. Pensando nisso, a Cooper Campo, sempre em busca de trazer o que há de melhor em nutrição animal, em parceria com a Nutron, traz ao mercado uma nova linha de rações para gado jovem. Máxima bezeira, máxima nuvilha e máxima pré-par. Trouxemos novos aditivos para melhor saúde e crescimento nessa importante fase dos animais. A Cabanha Santana, sempre em busca de comercializar os melhores animais para você pecuarista, usa e recomenda rações NutriCoper. Para saber mais, procure uma das lojas agropecuárias da Cooper Campo.